Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é a abertura, que já está aberta, né, claro, da caixa da D1000, que todo mundo me pede, assim, demais. E agora veio o catálogo da campanha 5 e 6, que é das noivas, vai ter vídeo separado aí com comentários do catálogo, já vou mostrar algumas peças pra vocês que eu comprei, pouca coisa dessa vez, mas acho que vocês vão gostar bastante com tudo, tudo com as minhas opiniões aí, vamos lá? Bom, vou começar mostrando pra vocês as coisinhas para o meu filho, que está com 12 anos, quase da minha altura, com 1,50m ele está, eu tenho 1,63m, 1,64m, e ele está um rapaz maior que eu, e eu já estou naquela transição de que eu não sei que tamanho comprar pra ele, por quê? A Deminus tem uma linha infantil até adolescente, que vai até tamanho 12, que são esses aqui, ó, tá? Só que ele, esse daqui já não serve pra ele 12, e esse aqui fica grande, mas ele não precisa das coisas, né? Então eu já aproveito, já peço, então eu comprei pra ele o que ele queria, que eu comprei pra mim, comprei pro meu marido, e agora pra ele, nada mais justo. O pijama de pizza, alguns catálogos aí, depende da região do Brasil que você está, você encontra, ou nos links que eu vou deixar abaixo, tem a loja oficial da Deminus na Shopee, tá? Se vocês clicarem lá na loja oficial da Deminus, eu também ganho a minha comissão, e vocês ajudam a blogueira aqui, tá bom? Comprei no tamanho P de adulto pra ele, assim, pouca coisa grande, é, incrível que pareça, como a modelagem feminina é menor, o que eu tenho serviu melhor no meu filho, né, mas é modelagem de mulher, enfim, comprei, ó, ele é muito lindo, os tecidos da Deminus, eles são ótimos, as modelagens geralmente são pequenas, mas esse daqui eu achei um P grande, né, mesmo por ser masculino, tá? Ele tem várias pizzas, peperones, sei lá, ó, elástico, e esse aqui dura, gente, ó, parece grandão e é grandão, tá? Mas vai dar certinho, assim, pra ele, tá meio grande, mas no calor, né, tem que ser pijama, esse daqui foi na faixa de 55 reais, uma coisa assim, ó, esse daqui é o pijama masculino pizza, tamanho P, tá? Aí é uma regata com uma pizzinha aqui, ó, meu, isso aqui dá pra mim, isso aqui é um M feminino, assim, na minha opinião, tá? Mas pro meu filho ele gostou, ficou igual o pai, ficou igual o meu, assim, pra criança é tudo lucro, né? Então, ótimo pra ele. Esse daqui, nesse catálogo novo, já não tem mais, mas nas lojas, como eu falei, na Shoppices, a loja Piciado Deminus, é, lá vocês encontram. Próximo item, eu comprei essas casquinhas, chama casquinha, olha, chama bojo casquinha, você vai colocar ele aonde? Você vai colocar em sutiã, pena que não tá aqui, naqueles bem fininhos da Deminus, como, por exemplo, esse bojo casquinha, ele engata perfeitamente nesse sutiã, tá? Que é o sutiã Caribis, que eu comprei, e já tem vídeo aqui no canal mostrando, modelagem super pequena, eu uso 44, da Deminus, e eu comprei esse daqui no tamanho 46, e deu, assim, certinho, então você pode engatar esta casquinha, tá? Que ele engata em vários sutiãs, vem duas casquinhas, assim, ó, custa super baratinho, vou deixar os valores, então dá até pra cortar, mas não é o caso, né? Pra não ficar marcado, não é, porque a gente tá com frio, enfim, é uma boa dica pra quem gosta do modelo do sutiã, mas ele não tem aquela, enfim, ele vai acabar marcando, tá? Ótima dica. Próximo sutiã foi o sutiã espumado albade, tá? Vou deixar os preços aqui, pra não ter que ficar olhando na revista. O meu é no tamanho 44, que é o meu tamanho mesmo, e por que que eu escolhi ele? Porque ele é uma casquinha, basicamente, tá? Básico. Falei assim, vou tentar, porque é muito difícil, eu sou revendedora Demilus há muito tempo, e é muito difícil trocar. Essa é a grande verdade, tá? Então eu arrisquei de novo, porque no outro vídeo eu mostrei coisas que eu não consegui trocar, estão aqui sem servir, tá? Na minha lojinha da Shopee aí, pra quem quiser. Estão novas as peças, olha, ele é assim. Atrás ele tem essa renda, muito bonito, e ele caiu certinho, assim, pro corpo que eu estou agora, sem silicone, né? Tô com corpo natural, então ele engata certinho, sem deixar, é... sem deixar oco, tá? Acho que vocês entenderam, sem deixar oco aqui, porque ele é um bojo, assim, bem... que ele tá bem apertadinho ao corpo, ele não é aquele bojo, assim, mais estruturado, que fica pra frente, que você tem que ter um recheio que eu não tenho. Então eu gostei muito dele, recomendo pra vocês, vou deixar a... ele é bem basicão, as informações dele, tá? Bonito, ó. Aqui é bem grossinho. Amei, gente, acho que virou o meu modelo predileto de sutiã, da Demilus, pro corpo que eu estou. E um basicão, conjunto basicão, pro dia de dia, ele acabou. Falei que era pouca coisa, porque eu precisava testar as coisas, inclusive pra falar pra vocês, é... eu tô emagrecendo também, aí, fazendo academia, e aqui é o primeiro lugar que vai sumindo, porque eu fiz enxertia de gordura, né? Pra compensar aquele volume todo que eu tinha, então, é... enfim, é o primeiro lugar que some com academia, com musculação, com alimentação correta, enfim, mas tudo bem. Não tem problema não, não tem problema não, a gente arruma um sutiã adequado. Comprei agora... quem é que mostra calcinha, né, gente? Mas eu gosto dessas calcinhas, assim, pra não marcar a cintura e fazer aquele vinco. Você pode usar aquelas calcinhas bonitas, string, de fiozinho, só que marca a cintura, marca as gorduras, tá? Então, eu comprei esse modelo de Vogue, ó, que não é tão grande. Eu pensei assim, é grande, né? Ó, essa modelagem já é um M, que condiz com a realidade. Essa é a calça cavada abrupt, tamanho médio, tá? Eu uso calça 38, 40 e ficou perfeita, tá? Ela é maiorzinha, confortável pro dia a dia. Custa na fecha de vinte e poucos reais. Tem outras cores, então também virou a minha predileta. Caiu super bem no corpo. Ela tem esse tecido, assim, tem umas listrinhas no tecido, ó. Legal, gente. Bem bonita. Bonita, tem um brilhinho. Prontado. Já quero todas as cores também, ó. E pra fazer conjunto com esse, que é a minha última peça aqui desse vídeo de hoje, porque eu já pedi mais coisas e vou mostrar pra vocês, porque é interessante. Não tem quase nenhum vídeo na internet mostrando as peças na real, porque uma coisa é no catálogo, outra coisa é na internet. Mas você vendo aqui o tecido, com comentário, é bem melhor. Sutil, eu também comprei tamanho 46. Esse é o Bourbon, que ele faz conjuntinho, ó. Pra vocês terem noção da modelagem. Olha como ele é pequenininho, gente. Ele é pequenininho, tá? Vou fechar pra vocês verem. E ele tem o mesmo tecidinho do outro. Esse aqui não tem como colocar a casquinha, tá? Esse é mais, assim, dia-a-dia, ó. Mais senhora, mais eu gosto, ó. Principalmente pra dormir. Quem usa silicone, geralmente dorme, sutiã, porque às vezes é desconfortável. Então, eu fiquei com isso pra mim. Mesmo sem ter. Então, dá um conforto maior. E pro dia-a-dia é maravilhoso, gente. Mas esse aqui marca, assim, se você estiver com frio. Entendeu? Olha que pequenininho, gente. Ele é pequenininho. Ó, pra vocês terem noção. Viu o tamanho, ó? Ó, ó. Pequeno. Pequeno. Então, comprem um tamanho maior. Aquela tabela de medidas, às vezes, não condiz. Então, quem usa, assim, mais ou menos o meu tamanho... Eu tô de blusinha P da Shein também, tá? É... Quem usa mais ou menos esse tamanho... É 46, gente. Pra ficar confortável, tá? Esse daqui não passa de 30 reais também. Adoro esse daqui. Também já quero todas as outras cores. Porque dura bastante. Eu só tinha sutiã de quando eu tava ainda com silicone. Enfim. Então, tudo garçado. Tá bom, gente? Não deixe de se inscrever aqui no canal. Não custa nada. Dá um joinha também. Compartilha esse vídeo aí com as suas amigas que também gostam de Deminas. Assim como nós. Tá bom, gente? Um super beijo. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!